O presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo, Dr. Marco Aurélio Biales, se reuniu com diversos coordenadores regionais e estaduais das APAES para discutir junto ao secretário de Educação de São Paulo, Dr. Herman, alguns ajustes no sistema educacional da instituição. A reunião tratou sobre diversos itens pertinentes para a APAES. O primeiro deles foi o aprimoramento do ensino especializado. Atualmente, as APAES filiadas à Federação atendem mais de 28 mil alunos e, destes, 5.774 são autistas e os demais possuem deficiência grave. Diante das diretrizes para a cooperação técnica entre as APAES e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, assim como das diretrizes para a Educação Especial para o Trabalho, as APAES ofertaram atendimento especializado, gerando bons resultados aos alunos com deficiência intelectual ou múltipla. Foi proposto também aumento do repasse per capita para os alunos das APAES convenhadas à Secretaria de Educação, como atendimento geral do custo, pois requer o professor, o auxiliar em alguns casos existem salas de 2 e 3 alunos que, por sua deficiência grave, demandam um trabalho ainda maior dos professores, foi solicitada a substituição dos R$ 3.248,00 pagos atualmente para R$ 12.786,00 por aluno. Além do aumento per capita, os coordenadores presentes na reunião trataram sobre as normas para a formação de professores em nível de especialização conforme deliberação, que requer curso de 600 horas, disponibilizado por poucas universidades e obrigatoriamente presencial. De alguns pontos foram solucionados durante a reunião, como a questão do cadastro, que será reavaliado para atender a demanda real das APAES, e no que se refere ao repasse da Secretaria, ficou estabelecido que será necessário fazer um levantamento para forçar os gastos por aluno em cada APAES e, a partir de então, se tomar as devidas providências. Mas foi com as meninas do colegiado que nós fomos trabalhando. Começamos, assim, desde as coisas mais corriqueiras, reuniões, discussões, até as mais complexas, como foi trabalhar todo o novo relacionamento da educação, da Secretaria de Educação de São Paulo com a Federação, com as APAES, criando aquele modelo de pessoas que a gente vai atender ou não, criando regras para quem a gente vai atender ou não, qual que é o papel da escola especial. E, com isso, caminhou muito na educação. Mas não caminhou só na educação. Elas, por exemplo, me ajudaram a montar um programa de qualidade, que hoje já está com um ano e meio que está funcionando, e gastou três anos montando dela. É uma coisa demorada, não está nem pronto, eu diria assim. E a gente conseguiu, com esse programa de qualidade, já visitar um grande número de APAES, e nós estamos conseguindo ver quem são as APAES, que nós mesmos não sabíamos exatamente como eram as APAES. Pior, os próprios dirigentes da APAES não sabiam como era a APAES deles, que ideias que era a APAES deles. Mas agora nós temos um padrão, que a pessoa tem uma ideia. Após a reunião, o atual secretário de Educação ressaltou a importância do convênio firmado entre a Federação e o Estado, parabenizando o trabalho do deputado federal, doutor Biali, que preside a instituição, como também de todos os coordenadores regionais, e afirmou que a educação especial faz toda a diferença, e que as reivindicações serão analisadas com critérios técnicos. Em casos extremamente graves, é fundamental que haja a participação das APAES, como tem ocorrido, através do convênio com a secretaria. Vários assuntos foram abordados hoje aqui, para mim, fundamentais. Por exemplo, a educação para o trabalho. E outras questões. A questão da formação dos profissionais que trabalham nas APAES. Enfim, são uma pauta com cinco itens, que faz com que eu tenha trazido os profissionais da secretaria na reunião para que haja uma discussão mais produtiva. na questão de cadastro. Então, são itens que eu considero importantes, porque entendo a importância da manutenção dos convênios da secretaria com as APAES.